Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Porque você é fé de rosto, Rico, mas seu corpo é bonito, entendeu? Não, mulher, o negócio só me dá uma batata. Eu não sou muito fã, não. Eu gosto é de carne, mulher. Então vai comprar. Cara, o seu problema não tá aí nada, tá só no seu rosto. Tá no Pix que ele não fez pro Boff. Não, mas eu tô no Pix. O problema tá no Pix. Ela trouxe, né, a maquiagem da brogueira. Bonca Y. Vai, mulher. É, não, o creme dental dela, da bichinha. Vem aí, mulher. Mas ela trouxe, né, também, ó. Tava batendo gilete, não era, bicha? Tava batendo presto barba, ó. Nem o Zé ainda. Faz isso não, Juana. Vai-te embora. Tá rachando. O que fazer aqui? Aqui embora, vai? Ah, vambora. Vai. Cadê ela? Mulher, eu fui cobaia. Mulher, que sobrancelha é feia. Não é uma pessoa ser feia, porque a pessoa é engraçada, né? Diz que feia o urangaja. E quem era pra chamar a gente feia? Agora, que sobrancelha é essa? Que borraram todos. Foi de caneta B, que foi, bicha. Mulher, eu fui cobaia, Mulher, que sobrancelha é feia do agosto, bicha. Foi mais barato e planta. Mulher, agora essa sobrancelha... Mulher, não fale não, porque essa sobrancelha é sua. Não tá acreditando não, minha gente. Olha. Tu já tá aqui apurando, ué. Tô falando com o dono, mulher. Pra faturar um sapatinho aqui no ombro do... Olha a outra. Fazendo o mechãozinho dela, né? No ombro do sapato. Não, mulher. Vou dar meu óculos, não. Tua cara aqui, meu amor. Original. Mulher, já tá apurando aqui no ombro do sapato. Onde tem esse costume, sabia? Quem chamou o óculos, minha gente? Meu amor, você que está aqui, eu já sou cliente há muito tempo, viu? Usou não, mulher. Usou não, mulher. Inclusive, essa sandália foi daqui, ó, viu? Sou cliente, meu amor. Oi, Davi, tu não tava falando da minha bolsa ontem, ele tava falando da minha bolsa ontem. Ó, minha gente, a bichinha guerreira. Não, não tô. Aí, ó. Tu não tava falando da minha bolsa ontem, Davi? Tu não tava falando que minha bolsa era de mulher ontem, Davi? Mulher, mas... Olha, eu deixei fuxicada, Davi. Você deixou fuxicada ali. Para de gravar o nosso também, mulher. Vou botar tudo dentro do negócio. É lindo, né, Rico? Tu disse que ele é pra bater o boi, Rico, esse? É, mulher. O macho dela é uma centopeia, tem 300 pés. Elas vêm pegar os sapatos dos bofes dela, né? Ele quer um carro, pega um carro. Ele quer um carro, pega 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 um carro, Obrigado.